Juntos com as emoções do futsal, olha o passe, é bom! Doooool! Do Praia Clube! Macdovall! Camisa 10 do Praia recebeu! Precisou de dois toques, um pra dominar, outro pra chutar. Lindo passe do Neto, dentro da área, Macdovall gira. Pessoal antes ainda do som pra contariar, né? Bete Carvalho, Zeca Pagodinho. Olha o chute, essa bola entrou! Goooool! Do Dracena, Intelli, Tempersul! Vitinho! Recebeu, girou, pintou o chute! Do Dracena, roubada de bola do Praia, vem o Praia e o chute! Goooool! Zazá! Do Praia Clube! Ele de novo criou o chute, criou a situação, trouxe pro pé direito, soltou a bomba, a bola passou por entre as pernas ali, do Tatinho. Não deu defesa. Lançamento lá na frente, a cabeçada! É mais um do Praia! O Williams! Olha o lançamento do goleirão! O Gustavinho pra ele, ele mergulhou de peixinho, mergulha o Williams. É tênis, gente, tênis! Futsal é tênis! Olha, tá sem goleiro! Goooool! Pra decretar a vitória do Praia! Pra fazer 4x1 no placar! E aí Ah!